Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, todos que acompanham esta transmissão, eu serei repetitivo, o tanto quanto necessário, numa agenda, numa pauta, que temos dialogado com a Universidade Federal do Maranhão desde o início do nosso mandato. E agora avança para, com mais força popular, política, a gente conseguir ter um bom resultado. Falo no que diz respeito à proposta que trazemos, não como projeto de lei, não seria nossa atribuição, mas no sentido de sensibilizar a Universidade Federal do Maranhão a implantar o sistema de bonificação às notas do Enem para estudantes de escolas maranhenses. Esta pauta, ela é mais do que necessária, porque a medida que estudantes de outras regiões do Estado, do país, de outras regiões do país, tenham ingresso na Universidade Federal do Maranhão, nos cursos, seja daqui da capital ou do interior, à medida que eles avançam, os nossos estudantes perdem esse espaço. Alguém fala, ah, mas é justo, quem mandou ter a nota maior, mas nós precisamos ter mecanismo de proteção dos nossos estudantes. Há exemplo do que já fazem várias universidades do país, que acrescentam a nota final do Enem, 10%, outros acrescentam até 20%, para cotas regionais, sobretudo no curso de medicina. E isso reforça a possibilidade de ingresso dos estudantes. Eu disse a semana passada que somente no primeiro período do curso de medicina em Imperatriz, de 40 alunos matriculados, o primeiro período que encerrou agora, de 40 alunos matriculados, 12 já se evadiram do curso, porque conseguiram ingresso em outras universidades em suas regiões de origem. Quase sempre abandonam os cursos. E quando ficam, se formarem, se eles formarem, acabam depois não fixando residência naquela região e não mudará em nada a realidade da saúde daquele município, daquela região, sobretudo da saúde pública. Eu digo, por exemplo, o curso de medicina em Imperatriz, ele foi criado como a terceira etapa do programa Mais Médicos, do governo federal. era um dos critérios para melhorar no que diz respeito à oferta de médicos para a nossa região, Tocantina. Mas pouco vai se absorver desse curso de medicina, porque a universidade, que é maranhense, está acolhendo, na maioria das vezes, estudantes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros estados, de outras regiões, e pouco está incluindo os nossos estudantes. O ingresso dos estudantes da nossa própria região, e olha que Imperatriz é um polo forte de ensino, mas o ingresso dos nossos estudantes anda longe de alcançar a metade das vagas, anda muito longe de alcançar a metade das vagas. A maioria dos alunos vem de fora. E diga ainda mais, deputado Otelino, V. Exª conhece a realidade? Em Pinheiro, o curso de medicina não tem atendido a própria região de lá. São estudantes que vão de fora, na primeira oportunidade, se evadem do curso, e deixam essa problemática enorme. De modo que, como a deliberação das ações que vimos encaminhando nesta Casa, em que agradeço aos companheiros deputados e deputadas que aprovaram a criação da Frente Parlamentar em defesa da bonificação nas notas do Enem para estudantes de escolas do Maranhão. E esta frente terá uma primeira ação prática amanhã, na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, com uma audiência com a reitora da UFMA e sua equipe. Portanto, eu convido todos os deputados e deputadas que puderem reforçar essa discussão para que amanhã estejamos em audiência com a reitora, lá na própria sede da reitoria da UFMA, onde precisamos do empenho de todos para dar essa dimensão política, a dimensão social das representatividades que temos. Paralelo a essa ação, teremos fortes agendas de mobilização dos estudantes, dos pré-universitários, estudantes de ensino médio, para debater esse tema, para mostrar essa necessidade e até mesmo reforçar com a Universidade Federal do Maranhão que este é o caminho que a sociedade tanto quer, para dar condições para que a Universidade Federal do Maranhão possa avançar nessa política afirmativa, como já tem a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Universidade Federal do Pernambuco e várias outras universidades. O caminho da bonificação é um caminho que reforça as possibilidades para o nosso estudante maranhense. E é legal, é uma política afirmativa, de modo que eu convido, reforço o convite a todos os deputados e deputadas, amanhã, às 15 horas, com a reitora da UFA, Anaí Portela, a gente avançar nessa discussão e precisamos do apoio de todos vocês. Obrigado, presidente.